Bom dia, boa tarde, boa noite. Venho aqui falar um pouco do sacerdote, mestre Márcio Smalek. Eu já tinha andado em muitos lugares e não tenho vergonha de dizer que eu fui enganado em muitos lugares. Mas não desisti. Fiz algumas iniciações que não eram reconhecidas e meu caminho travou. Não ia para lugar nenhum. E show é tão bom que eu vendo alguns vídeos no YouTube, apareceu o vídeo do mestre Márcio. E eu me interessei da forma dele. Ele me passou seriedade, honestidade, segurança. Então eu entrei em contato, fiz o jogo, conheci o senhor e a senhora que são dos meus caminhos. E tive a honra de me iniciar na Quimbanda Sete Reinos. Salve Exu e vive Exu. Exu é vivo. Exu é o ancestral. Exu é aquele que dá caminho. Salve a banda. A palavra para o senhor, mestre Márcio, é gratidão.